Fala galera do Youtube, eu sou o PedraGurigame, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E galera, de novo, Clash Royale E galera Arena 5 É, Arena 5 E galera, eu quero ir muito pra Arena 7, porque Só falta 100 Falta 100 trofés pra ir pra Arena 7 Só que, eu tô com 1608 de trofés Então E galera, ganhei novas cartas Esse daqui é um deck fraco que Tava lutando com um amigo que ele usava cartas fracas Então, botei as cartas fracas E galera, eu ganhei Esqueletigant E galera, também ganhei cartas novas O mago, o príncipe Que aí não tinha mostrado, né O exército de esqueletos Cartas aí que eu não tinha mostrado nos últimos vídeos Mas, bora aqui continuar com Por que eu tô falando isso? Galera, esquece isso aí que eu falei Mas, bora batalhar A cara da A cara da A vez da Lá Só falando as coisas muito loucas E não é que eu tô falando agora Ai, ai Bom, não sei o que é que eu jogo Se eu jogar Vou ter que jogar O que eu tô falando aqui Errado Ai, eu vou jogar esse daqui O baby dragão Ele mandou a bruxa Sem merda Já sei que eu como um dele Já sei que eu como um dele Já sei que eu como um dele Galera, vou deixar o Valkyria Já sei que eu como um dele Já sei que eu como um dele Vou mandar o balão Pronto, agora vamos esperar Que agora a gente vai mandar Vai ter que ser desse lado Esqueleto gigante Valkyria E galera, vou ter que defender Esse daqui Eu já levo uma torre minha E eu já levo uma torre dele Pronto, agora vamos levar A outra torre dele Esse aqui não vai tirar quase nada Mas vale a pena Merda, ele colocou o lava-rabo E ele vai levar Minha torre Faz o Valkyria Pelo menos ele vai levar Minha torre dele Legal Legal demais Vai matar o lava-rabo Eita merda Foram os bichinhos dele Vai pra lá Vai pra lá Vamos ver se ele te garante Pronto, veio E agora mata a bruxa Mata a bruxa Faleceu Tchau, tchau 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 Pra cacete ele mandou veneno, velho Ah, já levou minha torre Acabou o efeito Vou levar dele, vou levar, vou levar Vou levar, levei Levei Não, vou me achar porque eu sou um lixo, tá? Quero que vocês vejam uma coisa Deixa eu ver Aí quanta derrota Tem que ter um pouquinho de vitória Não sei porque eu tô mais ou menos, mas Olha só quanta derrota Cês tão vendo, né? Cês tão vendo É, agora vamos continuar aqui que eu quero Em busca da Vamos continuar em busca da arena Seis Que aí eu consigo desbloquear Uma conquista Não, ainda vou ter pra que ver O problema é que eu não tenho um príncipe pra defender do príncipe Esse é que é o problema Ah, mãe, eu já não levou o filho logo, não Não, ainda vou ter um príncipe Não, ainda vou ter outra forma Ai, caramba Eu vou ter que mandar Eu não consigo O que será que é isso? O que será que é isso? Boa! Vai levar uma tosinha Vamos continuar Vai mata o bebê dragão Matou Leva, 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 leva Leva a tosinha Agora manda a mini peca vai com tudo pra derrubar a tosinha do meio Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo Essa deu merda Ai cacete Vai manda O que será que vai defender? O que será que vai defender? Manda aqui Quer saber velho? Vou pegar tudo dele Outro lado Pronto Outro lado Pô 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 Vou botar aqui Vou não pegar Vai botar aqui Uhul Velho Vocês viram Velho Tô com muita raiva dessa internet Caramba Não, não é nem internet É a merda do... Ah, velho É o Clash mesmo Porque a internet tá pegando direitinho Não Por favor, velho Aí eu levo ali Galera, vou ter que terminar o vídeo porque A internet tá ruim O negócio aqui tá brabo O negócio tá brabo Nem é nem internet A internet tá boa Tá perfeita É o Clash mesmo É o Clash que babugado Mas bom, galera Esse foi o vídeo Se vocês tiverem gostado Bom Será que dá pra fazer outra? Não Mas bom, galera Esse foi o vídeo Se vocês tiverem gostado Não se esqueça de deixar o gostei Se inscreve no canal E... Comenta aí O que é que você achou do vídeo, ok? Se meus vídeos são legais Se não Ai, galera Divulga É... Meu canal aí pra... Se você gostou do meu canal Na verdade, né? Divulga aí pra... Ele pra... Pessoas que você conhece, ok? Então... Galera Esse foi o vídeo Tchau e... Fui!